Música A sorvetada tem o objetivo de ajudar as creches do Loyola doando brinquedos para ele na época do Natal. Então a ideia é realmente uma sorvetada solidária para estar ajudando todo mundo. E até agora a gente conseguiu arrecadar por volta de 500 brinquedos, mas ainda tem mais em outras salas que a gente vai recolher hoje à tarde. A gente fez essa sorvetada com a parceria da Sorveteria São Domingos e foi um sucesso, todo mundo adorou e a gente espera que ano que vem tenha de novo. Música 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 Música